Carina, a zona depois que casou, mano, só sai todo armário da vossa, sei pra onde ela vai. Vai namorar. Olha, gente, amanhã no Clube Municipal, a partir das 9 horas da manhã, vai ser realizado o Bazar da Doura. O evento conta com 200 estandes com preços que vão de R$ 1,00 e até, no máximo, R$ 50,00. De R$ 1,00 a R$ 50,00, é o preço mais caro que você acha. O Bazar da Doura não cobra aluguel dos estandes pra você poder participar do evento, viu? Mas, em troca, você pode doar 2 kg de alimentos não perecíveis pra poder ser doado pro Instituto Casa Vida, que é o Instituto de Cuida de Crianças com HIV. E você que tá aí do outro lado vê a movimentação do Bazar da Doura, dia 3 de março, no sábado, lá no Clube Municipal. Pode levar roupas, calçados, acessórios, brinquedos, bolsa e muito mais. É um Bazar beneficente. Então, chega lá, leva os alimentos não perecíveis, faz a sua barraquinha e vende tudo que você quer pra poder ajudar ali a Casa Vida. Dado o recado, telefone pra contato é o 99181-2381. Você tá acompanhando imagens do Bazar do ano passado, do último Bazar, né, que aconteceu, movimentadíssimo. O mais legal desse Bazar é que você desapega, vende suas coisas, as coisas que você tem em excesso pra pessoas que tem menos do que você, e ainda leva alimento não perecível pra poder ajudar as crianças da Casa Vida. 991-8123-81. Olha só, são 12 horas e 17 minutos aqui na Capitada, eu vou ficar com o meu telefone porque, olha só, chegou a hora de utilidade pública aqui no programa da comunidade. James Garcia da Silva perdeu seus documentos pessoais na tarde de ontem. Ele entregava currículo no Distrito Industrial quando percebeu nas proximidades do Armando Mendes ali que ele havia perdido os documentos. Se alguém achou, pode entrar em contato com ele, né, pelo telefone 992-71-2001. 992-71-2001. Se você achou, pega pra ele. Porque ele tá procurando emprego, né, e é extremamente importante. Agora, gente, deixa a gente dar uma notícia de última hora, hein? Atenção! Notícia de última hora. Aniversário da Dona Lúcia, essa pessoa maravilhosa, que faz o melhor cuscuz do mundo. Pense no café top também. Pense no cuscuz e sopado top. Pense, de manhã cedo ela já traz um banquete de manhã. Traz, come bem. E toma aquele café, hein, Tienso. Faz comida saudável. Ela é a gente boa, gosta muito. Um beijo, peixinho, coração, explode aqui no mal. Seu Madruga tá esperto hoje, hein? Ela que era loura. E aí ela platinou o cabelo e platinou tanto que ficou branco. Parabéns, Lu. Um grande beijo pra você, a gente te adora, viu? E eu adoro o seu café. Ela faz o café porque eu gosto, bem amargo. Eu adoro. Beijos. Ela e Dona Maria são as pessoas que fazem o café bem caprichado. Obrigada, viu, Lu, por todo o tratamento que você dispensa pra gente. Você trata a gente muito bem. Um grande beijo. Sempre muito carinhosa e muito atentosa com todo mundo. Parabéns. E agora, nesse momento, aqui no programa da comunidade, chega o momento de Agora Polícia. Uma loja de celulares foi furtada por uma dupla na noite de ontem, no Santo Itelvina. Um dos suspeitos foi preso em flagrante depois de uma perseguição pelas ruas do bairro. Ele foi encontrado com os aparelhos celulares dentro da cueca. Quem tem esses detalhes pra gente e vai falar tudinho é o Valdir Adriano. Conta aí, Valdir. Márcia e Bruno, o assalto aconteceu aqui, nessa esquina, nessa loja de celulares de assistência técnica, na esquina das ruas 7 de Maio, com a rua São Sebastião. Uma dupla armada rendeu funcionários e também clientes que estavam na loja e aí, na sequência, já levaram os celulares da vítima. Foi um momento tenso ontem à noite aqui, né? É, rapaz, na verdade, o Santo Itelvina tá entregue às baratas, porque eu já rodei 300 bairros, mas bairro pra ter bandido e ladrão, que nem Santo Itelvina, eu ainda não tinha visto. O rapaz aqui da assistência, o nosso amigo Davi, foi assaltado temendo às 5h30, 6h da tarde aqui, com arma, os pessoal com arma em punho. Inclusive, eles estavam de moto, mas esqueceram a moto na hora da perseguição. Isso aí não é o primeiro caso e nem, eu acho, com certeza, não vai ser o último. Ele já foi assaltado outras vezes? Até onde eu sei, não. Mas aqui é constante, aqui a vida dos comerciantes é perseguido por ladrão e assaltante. Isso aqui é constante. Felizmente, policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram localizar um dos suspeitos, que foi identificado como Francisco Anailson Ferreira da Silva. Ele foi preso e encaminhado ao 18º Distrito Integrado de Polícia, ainda na noite de ontem, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de roubo majorado. A viatura foi acionada rápido pelos populares e conseguiu perseguir o criminoso até encontrar a moto dele falhou e depois ele invadiu uma casa. A equipe do Vitor Moraes conseguiu chegar até a casa onde ele estava omiseado e prendeu o infrator junto com essa moto roubada, recuperando o produto do roubo, que eram vários celulares. A arma usada no crime não foi localizada pela polícia e o comparsa dele fugiu aqui pelas ruas do bairro do Santa Telvina, na zona norte da capital amazonense. Eu volto com você no estúdio. Na realidade, não foi furto, foi roubo, né? Roubo. Todo crime que alguém tira alguma coisa de você mediante violência é roubo. Se ele levou alguma coisa sua, mas não usou violência e você não viu, aí é furto. Olha aí a atuação, o momento em que eles entram, jogam as pessoas no chão, armados, violentos, chegam lá, olha, ameaçando todo mundo, vai até o caixa, pega o dinheiro, pega o celular, joga o celular na cueca, por isso você deve usar luva, viu, para pegar esse celular. Olha aí, olha aí. E logo em seguida são presos. Parabéns à polícia militar, que mais uma vez fez o trabalho, apesar de não ter fardamento, apesar de não ter benefício, mas está na rua aí trabalhando, trabalhando, tem licorce. Cristiano, dá para colocar rapidamente, por favor, Nilza, é que eu preciso falar isso. Rapidinho, o momento lá de onde eles colocam o celular na cueca, rapidão, o vídeo mostra ali o outro ladrão, né, colocando o vídeo, empurrando o celular, e a arma está ali. Aí, olha só, bota aqui na tela para mim, para a gente ver. Aí tu já pensou se do nada o rapazinho aqui dispara? Agora que constrangedor, né, meu amigo? A polícia tirar a celulazinha de dentro da tua cuequinha, mano? Dentro da cuequinha, mano? Meu amigo, que triste você, hein? Que triste você. Aonde será que não estava escondido o outro celular, hein? Tô passada. Eu não quero nem pensar, eu nem imagino. Olha só. Doze horas igual a outra, faz comentário aqui, deixa para lá. Doze horas e vinte e três minutos. Tchau para esse daí, os outros ainda vão ser procurados pela polícia, e já já estão atrás das grades, se Deus quiser, porque tem uma raivinha de quem rouba celular, só me deu foram dois. Ele ainda foi assaltar duas vezes, aí tem um ódio mortífero. Sim. De quem rouba celular. O homem foi baleado no tórax depois de reagir a um assalto em uma lan house. Isso foi na Cidade de Deus, na zona norte da capital. Isso também na tarde de ontem, viu? Os suspeitos foram presos. Presos, ainda bem. Márcia, Bruno, o assalto foi aqui na Avenida Nossa Senhora da Conceição, na área do Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Mais uma vez, essa lan house aqui, ela foi vítima dos assaltantes. Segundo moradores aqui da área, foi o quinto roubo só esse ano, em menos aí de três meses, já que iniciamos o mês de março. E olha só, aqui no local existe uma câmera de segurança, mas isso aqui não intimida mais a bandidagem, não. Ontem à tarde, dois jovens, um de 19 e o outro, um adolescente de 17 anos, eles invadiram a lan house e anunciaram um assalto. Fizeram o proprietário e também os clientes aqui reféns. E levaram do local dinheiro, carteira das vítimas e também os celulares. Os dois suspeitos, eles fugiram, só que as vítimas, já cansadas, elas perseguiram os suspeitos. E uma delas acabou sendo baleada pelos assaltantes. A vítima atingida foi um rapaz de 19 anos que estava aqui dentro, um cliente identificado como o Carlos Vinícius Brito, de 19 anos. Ele foi atingido com um tiro no tórax, foi socorrido e levado até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, aqui na zona leste de Manaus. E nós também apuramos que os dois suspeitos, eles acabaram sendo detidos. O jovem de 19 anos, como eu citei, foi o Joelson Neves da Silva e o adolescente de 17 anos. Hoje de manhã nós conversamos com uma das pessoas que presenciaram esse assalto. Eu vi na hora que o pessoal gritaram, saíram gritando atrás do rapaz que tinha roubado, né? Aí depois, passou acho que um tempo, eu só vi na hora que o pessoal disseram que o rapaz tinha sido baleado ali. Ele foi correr atrás dos assaltantes, né? Ele foi baleado. Aí saiu, depois de um momento saiu o carro da polícia atrás dos assaltantes, eu não sei se pegaram o cara, né? Mas fizeram a limpa aqui, né? Foi, foi. Eles assaltaram aí, fizeram arrastão aí. Acho que aqui tá vendo já que saiu do Salonado só esse ano. Os dois jovens que foram detidos, o rapaz de 19 anos, ele foi apresentado no 13º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado pelo crime de roubo. Já o adolescente, ele foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É a quinta vez, né, que ela disse que é assaltado essa lan house. Ah, é a décima vez que é assaltado o mercadinho lá na Zona Leste. É a quinta vez também que é assaltado o mercadinho na Zona Sul. É um perigo. Você ter um comércio, você ter um estabelecimento comercial para poder melhorar a vida, melhorar a vida da família e se sustentar, é um perigo. Você tem que separar o dinheiro do roubo e o dinheiro das contas. Infelizmente. E olha só, a gente continua com o destaque de polícia aqui no programa da Comunidade, porque a polícia prendeu o homem no viver melhor na Zona Norte da capital. Quem traz os detalhes para a gente é a Marquilze Pereira. Conta as informações para a gente aqui na tela. Marquilze. Isso mesmo, Márcia. Douglas Conceição, de 25 anos, conhecido como Chico Rato, foi preso em cumprimento ao mandado de prisão. Mas ele é acusado de vários homicídios. O número pode chegar a 12. Entre as vítimas estão dois irmãos e também um idoso. Aqui ao meu lado está o delegado Juan Valério. O delegado, são muitos homicídios, né? Exatamente. A delegacia de homicídios vem investigando esses diversos homicídios. E já foi indiciado até o momento em oito. Desses oito, três ele confessa a sua participação. Inclusive, ele foi preso em função de um mandado de homicídio. O último fato que ele participou foi em dezembro. O qual ele passou com um veículo, juntamente com o seu bando, em via pública. E promoveu uma verdadeira chacina, por assim dizer. Assim, foi veiculado também. Porque ele atirou em quatro pessoas que estavam em via pública. Dessas quatro, duas morreram, duas sobreviveram. Inclusive, ele irá responder por esse homicídio tentado também. E estavam em contato permanente, tanto com a 14ª CICOM, que atua na área do Tancredo Neves, e os colegas da ROCAM também, que caso localizasse alguma situação, nos encaminhasse. E foi exatamente isso que ocorreu na terça-feira. Os colegas da 14ª CICOM tiveram tirocínio aí durante uma abordagem. Verificaram que se tratava do Chico Rato. Imediatamente entraram em contato conosco e conseguimos realizar o cumprimento desse mandado. Desde terça-feira, estamos fazendo as oitivas dele, nos diversos homicídios ao qual ele participa. O qual nos chamou também a atenção do homicídio desse idoso, de 61 anos. que, na verdade, estava atrás do filho desse idoso que era envolvido com o tráfico de drogas. E ele acabou por matar o pai desse rapaz, que acabou reagindo no momento que eles entraram na residência do mesmo. Ainda tentou justificar seu ato, falando que esse idoso aliciava menores, mas sabemos que isso é inverídico, que, na verdade, estava atrás do filho desse cidadão. O Chico Rato participa da facção FDN. Ele se diz do aliado ao João Branco. Ele já tem autonomia para realizar execuções e ordenar execuções também, participar. Ele disse que ele não recorria ao João Branco para pedir autorização nesse sentido. Pagava mil reais semanais de caixinha por traficar ali na área, passar esses valores aí para a facção do João Branco. Ele já tinha pado duas passagens por tráfico, uma por porte de armas. Em uma dessas de tráfico, ele, inclusive, foi preso com dois revólveres 38, colete balisco, ou seja, uma pessoa aí que aterrorizava a área do Tancredo Neves e tinha um poderio aí considerável para a área. O Chico Rato é mais uma dessas prisões da Delegacia de Homicídios, em parceria com os colegas da Polícia Militar, que nós buscamos aí identificar esses principais pistoleiros que atuam em nossa capital. E isso vem dado, estamos tendo frutos positivos porque isso reflete na diminuição do número dos homicídios. Em paralelo às ações de operações mais ostensivas, que a Secretaria de Segurança Pública vem realizando aí ao longo dos meses, com todos os integrantes do sistema, e mais um mês aí que temos alcançado um índice inferior aos anos anteriores. Obrigada pela entrevista. Marquilze Pereira, a do Agora. Obrigada, Marquilze. O Veneno, que é a polícia, matou o rato. Matéria completa às 18h20, às 18h20 da noite, no Jornal em Tempo, viu? 12h30. A gente se vê na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho